Música Dezenas de policiais civis estavam munidos de ordens judiciais. Eles cercaram imóveis à procura de suspeitos de liderarem o tráfico de drogas em Atibaia. Para chegar até os alvos da operação, o setor de investigações gerais realizou interceptações telefônicas e uma investigação minuciosa. A investigação nós iniciamos já há cerca de um ano e meio, que se deu conta de algumas prisões, que nós passamos a investigar a estrutura do tráfico de uma forma geral. Isso foi corroborando com uma série de prisões que foram feitas, indicativos em cada prisão foram sendo apreendidos, até que montamos todo um quebra-cabeça que indicavam alguns indivíduos como sendo os chefes do tráfico, os organizadores do tráfico da cidade. Neste apartamento, no bairro do Caetetuba, um dos suspeitos de liderar as atividades criminosas foi preso. As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em outras partes da cidade. Música Música Ao todo, nove pessoas foram presas e levadas ao plantão policial. Eles serão ouvidos e encaminhados ao sistema prisional temporariamente. A polícia dá início agora a uma segunda investigação, que pode levar a outros envolvidos no suposto esquema criminoso. Agora o nosso novo foco será no dinheiro para onde esse tráfico está indo. No sentido de que haverá investigação da lavagem de todo o dinheiro devido do tráfico aqui na cidade. Então haverá uma nova investigação com o novo fulcro, já foi feita a quebra de sigilo bancário de diversas pessoas e que nós vamos conseguir identificar de onde todo o dinheiro do tráfico está sendo deslocado. Música